Interfaces de movimento Preciso de alguém que se movimente Porque eu já estou todo suado aqui Ainda mais que com essa luz na minha cara não dá Então, quem quiser já vá se animando aí Mas não agora, segura aí Então, quem quiser já vá se animando Só te fazer uma pergunta Stairscape Studio é o seu Ima sua empresa Eu não peguei a hora que me chamaram Quando você ia falar sobre ela Você não está na empresa Você faz o que nessa empresa? Não, não, eu sei Ele já existia Já está subindo De programador para produtor Bom, pessoal, vamos lá. Bom, pessoal, essa é a palestra para programadores que estão interessados em usar o Kinect para os seus jogos. Veja que é uma palestra que tem um monte de gambiarra para que tudo funcione, e as chances de tudo dar errado são grandes, mas no fim dá certo. Só uma pergunta, quem tem Kinect aqui em casa? Legal. Só aquele velho slide, quem sou eu, eu faço um monte de coisa, mas em especial, aqui, minha motivação, é esse site Sharp Games aí, que é um site de programação de jogos baseado em XNA. Lá vocês vão encontrar também alguns exemplos, já tem alguns malucos colocando código XNA com Kinect lá dentro. Eu vou começar com o demo, porque algumas coisas do Kinect tem que ser ditas e nada melhor do que mostrar do que falar. E aí eu vou mostrar a primeira gambiarra, que é como está aqui o Xbox no display. Espera um momentinho. Ah, e vou precisar também de uma cobaia. Quem se habilita? Alguém não tão grande. Vem cá. Qual a tua altura? Beleza, fica aí. Se tudo deu bem, deve vai ser o Xbox aí. Foi? Foi. Para quem já tem um Kinect em casa, ele vem já com um jogo, aquele jogo de adventure e tal, que é legal, mas eu não queria falar necessariamente de jogos aqui. Uma coisa que vai ficar clara para vocês é que o Kinect é uma coisa muito, muito maior do que algo para jogos. A gente vai usar jogos que servem um exemplo visual interessante, mas o que nossa cobaia vai fazer não é bem um jogo. Eu vou pegar um demo que tem aqui. Chamado... Não, Dencentro não. Não vou fazer isso com ele, porque esse é o mico máximo. O fitness. Eu acho legal esse aplicativo pelo seguinte, ele demonstra um pouco do Kinect em algo que não é um jogo. Mostra um pouco do potencial do que um hardware simples como esse consegue fazer. Veja que ele está se mexendo aí, ele está querendo saber onde é que está o chão, para ele saber exatamente qual é o tamanho da sala que a gente está. É um problema essa demonstração aqui, como a gente está fazendo hoje, porque o Kinect ele é feito para trabalhar em uma sala. Ele precisa saber o tamanho do ambiente para funcionar. Porém, a gente vai ter um certo esforço, para que tudo funcione, já que a gente está em uma sala, a gente está em um auditório. Mas no fim dá certo. Também a gente não conseguiu colocar você de frente para a tela. Então talvez fique uma coisa meio estranha, mas... Vamos lá. Esse é um aplicativo da Ubisoft, que basicamente ele é uma ferramenta de treino de exercício. A gente não vai chegar a fazer a sequência completa, senão você vai suar aí, mas é só um pequeno tempo. Aumente o som do Xbox ao máximo. Ele vai te dar algumas instituições aí. Bom Dá um passo para a feina hoje. Aí, tá. Foi muito. Um passo. A mão é na sua mão direita, dá um tchauzinho. Esse jogo vai instruir o usuário a... Bem-vindo ao YourShape Fitness Evolve. Aqui nós vamos usar o Connect para tragar o seu corpo e acessar o seu nível de fitness de uma maneira muito única. Para interagir com o YourShape, be sure to stand on the floor mat. Enquanto você está no floor mat, eu vou trocar todos os seus exercícios e lhe dar feedback. Move around a bit and get comfortable. Agora, vá em frente e touch the blue panel. Não sei se o senhor está parando. Toca aí. Dá um passo para trás. Tente tocar agora. Pode entrar cá para esse lado. Great! Watch carefully. Do you see how your hand is starting to dissipate? Se cair vai ser o mico máximo. Você precisará estar dentro das boas das boas de espaço para ser bem atrasado e evaluado. Agora, deixe-me escalar seu corpo. Isso permitirá me atrasar as movimentos durante a jogada. Você pode relaxar. É doloroso. Você pode até morrer por trás se quiser. Ele consegue saber o peso, a altura, a distância dele, etc. Nós podemos continuar com o processo de calibração agora. Abre os braços de novo. Se vocês sabem, existe uma proporção entre os braços do ser humano com a sua altura e o seu peso. E aí é o que ele está fazendo. Agora eu posso criar os meninos personalizados keyed para seus movimentos. Deixe-me mostrar como funciona. Apenas toque a seleção com a mão. Agora confirma sua escolha por tocar o pequeno botão. Isso é tudo que há para isso. O coração do shape é o nosso sistema personalizado de treinamento. Completado com pesquisas de futebol e sessões de treinamento. Nós temos futebol com pesquisas de treinamento. como Zen Energy ou Cardio Boxing. Existem também jogos de gym para você e seus amigos. Que ajudam a você se formar enquanto divertindo. O que é legal nesse aplicativo? Veja que, graças ao Kinect, ele teve uma formação completa do corpo do jogador. Isso aqui pode me chamar assim. O que é legal agora é o que ele pode fazer com isso. A ideia aí é, você sem cair, acertar uns cubos que ele vai mostrar. A vantagem aqui é o seguinte. Ele consegue ter tanto detalhamento no corpo humano, tanto a fluidez de movimentos, que ele consegue fazer... Este é o virtual smash, onde você tenta acertar tantos objetivos que você pode. Põe os objetivos que aparecem tão rápido que você pode. Use seus bens para os baixos. Lembre de põe ao seu corpo. Lembre de põe ao seu corpo. Lembre de usar os músculos abdominales para o bens para o bens. Vamos lá, dê-lo uma vez. Vai, aperta aí. Outra mão. Outra mão. Outra mão. Outra mão. Outra mão. E vai trabalhar. Tá bom? Eu estou pronto. Não? Eu estou pronto. Vou. Outra mão. 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 É isso aí. Good speed. Terrific. That's enough for now. We'll resume brick breaking once you've rested a bit. Ah, you've returned. But it's not a game. Let's go back to the console. Or PC. It's raining here. Look at this. If it's raining here... Ainda bem que pelo menos a gente refresca um pouquinho. Ok, dá para continuar. Então, olha só. Vamos ver um pouquinho aqui como é que isso tudo funciona, ok? Como diabos funciona? Isso aí é um Kinect. Então, ele tem basicamente seis microfones. Cara, está chovendo aqui, velho. Está chovendo aí, não? Acho que a gente dá uma pausa. Beleza? A gente volta daqui a pouco, gente. Então, vamos lá. E aí 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 E aí